Tudo Terminou Sem Terminou Adeus E eu não entendo Por que foi E sem ter você Me perdi de amor Minha vida é nada Sem você Eu não sei Que vai ser de mim Agora Se o que restou São frases Que não dizem mais O que passou E assim Que adianta A ter lembranças E chorar por Teu Saudade Se você Se foi Tudo Terminou Me perdi Me perdi de amor E eu Eu não entendo Estou só Eu não sei Eu não sei Que vai ser de mim E agora Se o que restou São frases São frases Que não Dizem mais O que passou Eu não sei 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 O que é isso?